Salve, rapaziada! Estamos aqui, eu e Márcio Gringues, com a ilustríssima Lise Bravo. Salve, Lise! Boa tarde! Como é que você tá? Boa tarde! Só um instante que eu tô postando aqui a página... Na sua página do Facebook? Maravilha! Já foi? Já foi? Olha aí! E o... O pessoal já deve estar olhando pra Lise, daqui a pouco começam a aparecer os comentários aqui pra gente, tudo. Eu não vejo comentários, né? Aqui tem um negócio... Ali, ó. Do lado direito. Isso, tem um comments ali. Aí se você clicar no... Ah, o comments é... É, onde aparece, quando o pessoal começa a escrever, aparece ali pra gente. Legal, legal. Rapaziada, antes de começar aqui o nosso bate-papo com a Lise, que hoje vai ser focado no envolvimento dela com a música popular brasileira. Eu vou até comentar que eu tenho uma... Tive já, durante alguns anos, uma certa implicância com essa sigla, porque ela limitava muito, né? E sendo música popular brasileira, eu acho que tudo que é popular e brasileiro deve ser incluído na sigla. Mas ela foi criada no final dos anos 60, né? Na época dos festivais, pra designar um tipo específico de música, né? Que é aquelas músicas mais engajadas, dos festivais, né? E tudo. Aí eu queria já até começar a perguntar pra Lise o que que ela acha disso. Se nunca foi algo que você pensou, nunca te incomodou, ou você acha isso uma grande besteira? Como é que é isso? Não, nunca, 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 nunca. A MPB nunca me perturbou, não. Nunca pensei muito nesse assunto. É, porque eu, quando eu era garoto, eu ouvi a MPB e na minha cabeça era a galera que tocava música popular brasileira e tal. Mas depois lendo, acompanhando, estudando um pouco, né? Que eu tomei conhecimento de que essa nomenclatura foi criada especificamente pra esse tipo de música. Era uma coisa mais de nicho ali, principalmente nos festivais da Record 67. Eu não sabia disso. É, eu não sabia disso. E ela excluía a galera mais antiga da música, né? Os românticos, os cantores de rádio e tal. A Bossa Nova não tava aí também, era um nicho específico. O Bossa Nova, a Turma da Jovem Guarda, que era considerada uma arte menor no país, né? Era considerada a música, sei lá, da galera com uma classe financeira. O que, na verdade, faziam mais releituras do que composições próprias. Do que composições próprias, é. Aí, quando veio a questão dos festivais ali com o Chico, o próprio Edu Lobo, né? Paulo Sérgio Vale, a galera dos festivais. E se fecharam nessa sigla, Música Popular Brasileira. Uma música mais engajada, né? Uma música tipicamente brasileira, feita com violão. Eles até não curtiam o som de guitarra, as influências da música americana, né? Ou do rock inglês, enfim. O que eu acho uma grande besteira, né? Hoje em dia, é MPB. Quando eu faço as minhas playlists, MPB, eu boto tudo que é popular e brasileiro. Na minha cabeça, MPB era tudo. Eu não sabia, nunca tinha pensado nisso, que era contado, né? E eu acho que nem falar em rock'n'roll, né? Que tu vai fazer as subdivisões dentro do rock'n'roll, pô, são centenas de subgêneros, né? Exatamente. Eu também enxergo o MPB como a Lise, assim, uma coisa meio ampla, assim, que, na verdade, é música brasileira, né? Em todas as suas subdivisões. E é assim que eu prefiro ver também. Lise, na última live que a gente fez aqui no Pitadas do Sal, você contou a sua história, que é fascinante, né? E que você se tornou uma figura muito querida no meio da bitomia brasileira, justamente por causa dela, que você gravou com os Beatles, né? Uma das poucas, né? Você e sua amiga ali, poucos outros músicos gravaram com a banda. Quando você voltou ao Brasil, já queria fazer esse link, você voltou pro Brasil depois daquelas férias, depois daquele período em Londres, e como foi a sua... como você seguiu com a sua vida aqui, até você ter esse contato com a música popular brasileira? Olha, foi logo depois, porque eu cheguei no final de 69, e em março de 70, eu conheci no mesmo dia o Bituca, o Milton, e o Som Imaginário, a banda toda. Eu conheci todo mundo no mesmo dia, no ensaio de um show lá no Teatro Opinião. E a partir disso, eu passei a frequentar aquele ambiente, né? E a conviver com eles, ia gravações, e ensaios, e shows, shows eu vi todos, nunca faltei. E aí, isso foi assim, uma progressão, quer dizer, comecei a fazer vocal informalmente em discos, e depois, com o tempo, já ficou uma coisa mais... Enfim, eu acabei me profissionalizando pra poder receber, inclusive, né? Porque enquanto eu cantei só de curtição, era aquela coisa de amigo, ah, vamos cantar e juntam o pessoal. Mas depois começou a ser requisitada pra gravar, sabe, realmente em discos de gravadora e tal. Aí eu tive que me profissionalizar, tirar a carteira da Ordem dos Músicos, né? Aquela coisa toda. E aí foi isso, aí eu comecei. Isso, a gente tá falando do final dos anos 60 e início dos anos 70? Não, eu cheguei de longe, no final de 69. Ah, tá. E conheci ele de março de 70, quer dizer... Isso indo a show? Indo a show... Não, não, isso foi um amigo comum que me levou num ensaio. Tá. E o show ainda não tinha começado, eles estavam ensaiando. Ah, tá. Então já foi uma coisa assim mais íntima, mais próxima, né? Você tomou contato com esse universo já no núcleo deles ali, ensaio e tudo. Não era só uma mera espectadora. É, porque o seu imaginário na época era o Zé Rodrigues, Tavito, Robertinho Silva, Luiz Alves, Fredera e, eventualmente, teve o Naná, em outro momento teve o Toninho Horta, teve algumas outras pessoas que participaram também, mas o núcleo mesmo eram eles. Sim, sim. Que acompanhavam o Milton e tudo, o pessoal de Minas. É, nesse show, que o nome era Milton e o som imaginário. E eles fizeram shows durante bastante tempo e, depois, eles passaram por um tempo acompanhando a Gal Costa e, enfim, gravaram o disco, né? Nesse disco do som imaginário eu faço vocais, mas faço junto com outras pessoas e eu acho que nem tá na ficha técnica. Não tá acreditado. Não, é aquela coisa, ah, vamos cantar junto aí o pessoal e tal. Foi assim. Como um certo Paul McCartney te chamou também pra cantar assim, né? É, só que depois me deram crédito, né? Vai mais. Como que rolou o teu relacionamento, a tua história com o Zé Rodrigues aí? Como é que vocês começaram realmente a ficar mais próximos? Foi nesse dia que a gente se conheceu. Esse dia que a gente se conheceu, ele me deu um beijo assim, do nada. Olha só que ousado. Eu era, na época, uma figura um pouco diferente, né? Porque eu tinha acabado de chegar de Londres e eu usava umas roupas que aqui não se usavam, né? E eu usava aquele opinho redondo, que também aqui ninguém usava. Eu usava tamanco doutor choque aqui pra desgosto da minha mãe, que dizia, você está usando tamanco, parece uma portuguesa. Olha só, você estava com o visual já à frente da galera daqui do Brasil. É, a gente, em Londres, naquela época, eu usava vestido transparente, né? Não usava sutiã. Sim. Tinha uma série de coisas que aqui eu levei alguns dias pra entender que aqui não era pra andar assim. E chamava a atenção por isso, né? Muito, né? Então, eu era uma figura, assim, um pouco diferente. Mas, nesse dia, a gente se conheceu e depois eu continuei indo aos ensaios. E, um pouco mais adiante, a gente começou a namorar. Foi tudo muito rápido, né? Porque a gente casou. Eu fui morar com ele no meio do ano. E, no final do ano, a gente casou. E, em dezembro de 70, a gente casou. E, no final de outubro de 71, nasceu a nossa filha. Foi tudo muito rápido, né? Mas era muito intenso aquela coisa de ficar junto o tempo todo, o dia inteiro. Era um convívio muito intenso, né? Parecia mais tempo. Sim, sim. E era uma época, assim, era muito legal. A gente teve uma época que a gente dividiu um apartamento com o Tavito, né? O Zé, eu, o Tavito e o Marco Antônio Araújo. Que é um músico mineiro maravilhoso, que ele já nos deixou. Mas a gente morava junto. Tavito também nos deixou, né? Tavito já nos deixou também. E era uma casa absolutamente musical, né? Era música o tempo todo. Violão, vozes e muitos amigos. Era um apartamento de sala e quarto. Mas vivia cheio de gente, de amigos de violão, fazendo vocal. Como diria Vinícius de Moraes, uma rapaziada da Pesada. Sim, sim. Não, e numa época muito produtiva de todos eles, né? Todo mundo estava fazendo música, os borbotões, né? É, não. Foi uma época muito especial mesmo. Muito criativa, né? É, e aí eu fui aos poucos conhecendo outras pessoas através deles, né? E fui começando a ser chamada para cantar. E até para cantar e logo em seguida para fotografar também, né? Paralelamente a cantar, você já estava fotografando. Eu levava a minha máquina para as gravações. Sim, sim. E começava a tirar foto de produção. Aí quando eu mostrava para as pessoas, né? Para os músicos. Ah, eu adorei. Eu queria usar isso no meu pôster ou no meu disco. E mais uma vez eu tive que me profissionalizar como fotógrafa. Porque para poder receber, né? Claro. Das gravadoras. É bom que pintava dos dois lados, né? Como o Bec e Volk e como fotógrafa. E, eventualmente, eu montei um laboratório em casa. Em sociedade com a minha amiga Cecília, que é a minha melhor amiga até hoje. Aham. Ela tinha o equipamento e eu tinha o quarto, né? Sim. E a gente fazia. Eu, né? A gente usava muito. Aí eu comecei a trabalhar realmente com fotografia. Tipo, a gravadora ligava e dizia, eu quero que você fotografe o cinema. Sérgio Ricardo no Vidigal. Aí eu ia subir o Vidigal para fotografar o Sérgio Ricardo. Nossa, olha só. Eu tenho um acervo muito bacana de MPB. Inédito, né? Porque você tira dois, três filmes de 36 e a gravadora usa duas fotos, né? E o resto está tudo aqui. As fotos de divulgação, né? Que são cedidas para os veículos de imprensa e tudo, né? Eu tenho um acervo absurdo. Eu já comecei a escanear. E pretendo escanear tudo, não sei como, porque é muita coisa. Mas eu já perdi muita coisa também por causa de umidade. Sim. Que já destruiu muitos negativos, muitas folhas de contato. Eu perdi uma parte. Meu acervo é muito grande, mas eu perdi uma parte do acervo, sabe? Quer dizer, eu tenho um projeto, né? Que eu estava mostrando para vocês, né? O projeto... Sim, o livro. Inclusive, uma pergunta aqui do Márcio Couto, né? Se você já pensou em lançar outro livro só com fotos de MPB. Ah, tá. Agora que eu estou vendo. Não, esse daqui é o projeto, né? A Cecília fez um projeto impresso. E agora... É um negócio complicado, porque são muitas fotos, né? Aqui é a Guibert. São muitas fotos. Envolve os direitos de imagem dessas pessoas todas. Aqui tem o Tom. Tem o Bituca aqui na primeira página. Tem o Bituca com o Chico. ensaiando para gravar o que será, o que será. Rara essa foto, né? É, só existem... O que eu saiba, só existem minhas quatro fotos desse dia. Olha só. São quatro. Aqui tem duas, né? Não sei se está dando para ver. Sim, sim. Embaixo. Chico com o bigodinho. Então, esse livro tem esse projeto. O prefácio é do Egberto e o texto é do Tariq, de Souza. Olha só. E eu vou ver se eu consigo viabilizar. Eu não posso fazer isso independente de como eu fiz o livro dos Beatles, porque é um livrão daqueles livrões de... De mesa, né? É, tem que ser um livrão, porque é muita foto. E eu preciso de ajuda, sabe? Eu preciso de uma equipe de gente que está acostumada a fazer isso, porque eu estou pensando, hoje mesmo estava conversando com um amigo sobre isso. Eu tenho que procurar uma instituição, alguém, sabe, que lide com esse tipo de... O Márcio, de repente, pode te auxiliar nisso, né, Márcio? Depois, ali, nos bastidores, ali, vocês trocam uma figurinha. É, trajetos culturais. Eu acho que alguém que tem algum produtor cultural tem que protagonizar isso e fazer um desenho orçamentário desse projeto para ti, né? É, não, eu vou procurar o Instituto Moreira Salles aqui no Rio. Perfeito, seria o melhor. Eles têm um acervo gigante, eles... Enfim, eu acho que é um lugar que poderia me ajudar ou fazer uma parceria comigo. É, porque realmente eu fico preocupada... Hoje eu estava falando isso, a gente riu, eu estava falando com o amigo. Eu fico preocupada porque, sabe, a hora que eu fui embora, vai ficar esses negativos todos aqui. Tem histórias de vida de muita gente, muitos músicos, né? Porque, como eu te disse, a gravadora pedia foto e eu batia muitos filmes, porque naquela época você não sabia se ia ficar bom, se não ia. Você tinha que experimentar vários, né? Tira um pouco de foto aqui, um pouco de foto ali, para ver a luz e tal. Tudo isso você tinha que ir no adivinômetro, né? Porque não dava para ver, para saber. Não dava para ver o resultado ali na hora, que nem a gente faz hoje com o digital, né? Quem tinha grana tinha uma Polaroid para testar a luz primeiro, mas não era o meu caso. Sim. Então, voltando ao assunto dos vocais, eu comecei a cantar nos discos de Amigos, né? Com o Bitu, que eu gravei o Minas Gerais. Eu queria que tu falasse um pouco, antes da gente passar ali para o Bitu, que já é uma figura mais conhecida. Eu tenho, para mim, assim, às vezes eu me refiro a certos nomes, né? A certos músicos e tudo, para mim, a mulher. E acho que qualquer um conhece, né? E não, eu, por trabalhar muito ligado à música, por gostar muito de música, para mim, o Grupo Som Imaginário é conhecido. E, na realidade, hoje ele não é tão conhecido como eu gostaria, por exemplo, que fosse. Porque, para mim, era uma banda maravilhosa, com um trabalho muito sólido, com músicos excelentes. Para quem quer ter uma ideia do som deles, todo o acompanhamento do Milton Nascimento, de Pralena e MacArthur, né, Liz? E é feita por eles e tudo. Feira Moderna, que foi um sucesso na gravação do Beto Guedes. O Som Imaginário gravou primeiro e tudo. E eu queria que tu falasse um pouco deles, da tua vivência com eles. Você já falou do teu envolvimento com o Zé, depois vocês casaram e tudo. Mas o Som Imaginário é um grupo que eu queria que fosse mais lembrado. Olha só, o Márcio está dizendo que está rolando um delay na minha voz. E, realmente, eu estou ouvindo a mim mesma. É, para mim, está ok. Você está ouvindo com som externo? Só com fone de ouvido? Estranho. Márcio, tu está ouvindo o delay na voz da Lizzie? Estou ouvindo o delayzinho na voz dela. Eu não ouço. Isso, para mim, está normal. A minha também está rolando um delayzinho de leve também. É, eu não sei o que tem que fazer. É, eu também não. Mas está incomodando muito, pessoal? Ou dá para a gente seguir assim? Diz aí nos comentários. Para mim, está normal. Eu estou ouvindo a Nada Que Comprometa. Mas rola. Entendi, o Márcio Coutry. Eu não sei o que fazer para amenizar isso. Porque todos nós estamos de fone. Geralmente, esses delay dá quando a gente está falando com som com áudio externo também. Você acha que eu experimento tirar o fone para ver o que acontece? Pode fazer o teste, só para a gente ver se melhora. Espera aí. Vamos ver. Alô, alô. É, não, acho que fica ruim. Fica ruim, fica ruim. Com fone fica melhor. Porque aí eu não ouço vocês também de ver. Sim, sim. Espera aí. Ah, o Silvio está falando para seguir assim, que está legal. Acho que o Márcio Coutry também. Está, está bom. É, agora está melhor o som. Vamos fingir que é um eco da Sun Records. Aquele eco que o Elvis Presley tinha nas gravações, tipo Heartbreak Hotel e tal. É uma coisa proposital esse eco na voz da Liz. É muito artística. Então vamos lá, Liz. Vamos falar um pouquinho desse... Claro que eu não vou fazer um resgate da importância do som imaginário aqui, mas eu queria que você citasse um pouco mais do teu envolvimento com eles, justamente por você ter vivido aquele universo, né? Olha, meu envolvimento com eles era diário, né? Nos shows, nos ensaios, nas gravações. E é basicamente isso. Porque eles estavam com o Milton durante bastante tempo, né? Depois teve um pedaço que eles ficaram com a Gal. E, sabe, qual é o convívio de amizade e de assistir ensaios e gravações e estar sempre junto, né? Sim. E uma amizade que... Ah, eu esqueci do Wagner Tiso, gente. Como é que eu pude esquecer? O Wagner Tiso, sim. Eles chegaram a gravar dois álbuns, né? Olha, eles... Eu conheço... O que eu gravei em Rocal é aquele primeiro deles. E depois eu sei que eles fizeram vários outros, mas como eu me separei do Zé em 72, aí eu não estava acompanhando mais tanto, né? O assunto. Eu estava com o bebê pequeno também. Eu sei que eles gravaram vários outros discos, mas eu não tenho. Eu tenho o primeiro. Eu acho que eu tenho só o primeiro. Entendi. Esse que eu canto. Nesse álbum do... Que eu não vou recordar o nome agora. Do Milton, que tem para a Lena e o MacArthur e tudo. Você estava presente? Sim, sim. Estava. A gravação, sim. E como eram os bastidores, assim? Havia essa coisa que a gente sente, da amizade forte entre eles e tudo? Com certeza. Isso passa para a gente, né? Mas como a gente não estava lá, a gente só faz ideia. Não, não era assim, o Bituca e a banda. Era todo mundo junto. Todo mundo junto. Era todo mundo junto. E tinha... Além do sonho imaginário, tinha todos os outros. Beto Guedes, Lobo Ordo. O Clube da Esquina passa muito esse espírito, né? O primeiro Clube da Esquina, dessa coletividade. Dá a impressão, assim, de que cada um trazia a sua alma, a sua digital e imprimia ali nas canções, nos arranjos. Tanto é que havia muito revezamento de instrumentos, né? Numa faixa, o Lô toca contrabaixo, o Beto toca guitarra. Na outra, o Beto toca teclado. O Wagner cria um arranjo para uma outra coisa e tudo. Era muito isso. Era uma galera que se misturou muito, né? E era... Não tinha... Não tinha nenhum... Nenhuma grande estrela, não. Era todo mundo... E foi nessa época, Lise, que surgiu a composição do Zé Rodrigues para você ali, Casa no Campo, que ele cita a esperança de óculos. É até que o Márcio Augusto Ribeiro está perguntando. Boa tarde, Lise. Gostaria de conhecer em detalhes a história de sua participação no FIC de 1971 com Casa no Campo. Olha, começa com o Festival do Juiz de Fora. Nós fizemos o Festival do Juiz de Fora primeiro e ganhamos o primeiro lugar. E esse primeiro lugar é que dava direito a você ir para o FIC. Então, eu cantei com... A banda se chamava Faia, que acompanhava o Zé. E eu estava gravidíssima, né? A Maria nasceu no final de outubro e o festival foi no final de setembro. Enfim, o negócio é o seguinte. Eu levei um tempo para descobrir que a esperança de óculos era eu. Foi? É. Um dia eu falei para o Zé. Eu falei, Zé, que negócio de essa letra que você fez aí de esperança de óculos? Aí ele falou, Lise, é você. Atenção para... Eu não me dei conta que era eu. Não, e eu aproveito para agradecer aqui. Eu também estou inserido na letra, né? Que eu quero esperança de óculos, meu filho de cuca legal. Eu quero plantar com amor e colher a pimenta e o sal. Eu sei, foi horrível essa. Ok, desculpa. Horrível. Desculpa, desculpa. Estão parecendo até a minha filha, quando ela era pequenininha. Porque ela cresceu, né? São amigas de barriga, né? A Clara e a Ana. As filhas da Joyce, as mais velhas, né? Ana, minha filhada. Então, quando a Joyce fez a música Clara, Ana e Quem Mais Chegar, a Maria dizia Quem Mais Chegar, era ela. Ótimo, essa é das minhas, né? Ela ficou com seu nome. Nós somos a turma de 71, tá vendo? Essa turma é assim. Eu, particularmente, gosto muito das letras do Zé Rodrigues. Acho que o trabalho também que foi feito depois ali no Sá Rodrigues e Guarabira é sensacional. A questão do raque rural. Essa erva lá em casa, essa erva lá em casa, como um neném recém-nascido. Pô, eu acho aquilo que, assim como o Sua Imaginária, é outro trio que tinha que ser resgatado e mais lembrado, eu acho. Também, também. As pessoas lembram mais de Sá e Guarabira, né? Do que o trio, é. Não, mas é verdade. Lembram mais de Sá e Guarabira da dupla do trio. E eu acho que Casa no Campo, por exemplo, é uma letra que já antecipa esse espírito do Sá Rodrigues e Guarabira, né? Do rock rural, né? É, olha, esse dia no Maracanãzinho foi muito emocionante, né? Porque, por vários motivos, né? A gente passou o dia lá, passando som, aquela coisa, o dia inteiro. E várias coisas aconteceram. Primeiro, na hora do bandejão, de comer, todo mundo queria me dar a sobrepesa, porque eu estava gravada. Aí eu falei, gente, eu não posso comer essa montoeira de sobremesa. Todo mundo queria me passar na frente e tal. E eu passei o dia inteiro de sandália havaiana. Só que na hora do show, evidentemente, eu deixei um sapato bem alto, com um maior saltão. E, né? Botei um vestido legal e tal. Cadê que o meu pé entrava no sapato? Enchou. Se tiver alguma moça que já esteve grávida ouvindo. Enchou, né? Eu passei o pé, ficar o dia inteiro de sandália havaiana andando para lá e para cá. E aí, outra coisa engraçada, engraçada não, a curiosidade, o vestido que eu usei, eu comprei na boutique da Leila Diniz. E a Leila fez três vestidos iguais. Um para mim, outro para ela e outro para a Elis. Porque nós três estávamos grávidas. Na mesma época, as três grávidas. Olha só. Olha, a Leila eu tenho certeza, porque a Janaína nasceu duas semanas depois da Maria. A Elis é que eu não tenho certeza se estava grávida, mas ela tinha um vestido igual, porque ela até fez um anúncio de televisão. Um anúncio que era, não sei o que que era mesmo, um anúncio que tinha várias mulheres e ela estava usando esse vestido. Legal. Enfim, quando eu entrei no palco do Maracanãzinho, lotado, todo mundo começou a cantar mamãe, 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 mamãe. Isso foi bacana. Emocionante. E a outra coisa que foi, fala. Não, eu agora fiquei com peso na consciência, fui fazer aquela piada idiota e não sei se você complementou o lance da música, que ele falou, a esperança é você e tudo, aí eu me meti e fazia... Não, e o filho de Cuca Legal era a Maria, porque eu estava grávida, né? Sim, sim. Estava muito grávida, aliás. Aí que foi que você soube depois, então, que a música já estava pronta e tudo. É, a música estava pronta e eu não me dei conta, né? Olha só. Aí eu perguntei. E aí, depois a Elis gravou, né? Foi um sucesso. Aí a música ficou realmente conhecida, né? É. E... Deixa eu me lembrar. Teve uma outra coisa engraçada nessa época, que eu fui gravar num disco do Ivan, Lins, né? Ivan e Lucinha eram muito amigos nossos. E eu fui gravar, eu e Lucinha fazendo vocal do disco do Ivan, que o Zé fez os arranjos. E aí, eu fiquei chateada, porque eu não estava conseguindo sustentar as notas, né? Aí a Lucinha me lembrou que eu estava grávida de quase nove meses. Eu tinha um bebê sentado em cima da... Sei lá. O que devia dificultar um pouco, né? Não, você fica com o fôlego desse tamaninho, né? Enfim, aí... Aí, depois... Depois que a Maria já estava um pouquinho maior, eu comecei a gravar dingo. Gravei muito dingo. Eu fui no estúdio do Marcos e do Paulo Sérgio Valle, na cara de Paulo, e cheguei lá e falei... Gente, eu quero cantar. Aí, eles me botaram para cantar. Eu gravei vários dingos, eu e Marcos, de voz. Qual o mais famoso deles? Deles, dessa época? O mais lembrado, por exemplo, que... Ah, não vai ser lembrado... Não vai ser lembrado... O Zé compõe é muito dingo, né? Mas não nessa época ainda. Não nessa época. Tem um dele famoso, se não me engano, que é da Chevrolet e tudo. Que é muito famoso dele, né? Mas não era a mesma época que você. Não, aí a Maria começou a cantar, bem pequenininha, né? A Maria gravou o Cremogema, né? A voz dele é dela. Cremogema, Cremogema. É. É a coisa mais gostosa desse mundo. Eu, a Regeninha e o Marcio Lotti cantamos. Porque, geralmente, eu fiz muita gravação com criança. Eu adoro Cremogema. Mas, geralmente, você tem alguns adultos para fazer uma cama, assim, né? Para as vozes infantis. Sim. Então, eu canto no Cremogema. Depois, tem o Farinha Grande Fino. Ela cantou também. Eu cantei um jingle que ficou bem famoso, que era de uma freirinha. Era de Água Mineral São Lourenço. Olha. E a freirinha em cima de uma bicicleta e tal. E é isso que eu ainda lembro. Eu gravei muito, muito jingle. Isso nos anos 70 tudo ainda, né? É. E teve um jingle que eu gravei, que era para o grupo, que tem o Barra Shopping, tem shoppings no Brasil inteiro. E eu me lembro que eu estava muito resfriada. Então, a minha voz ficou roca, assim. E o pessoal estava achando que era sexy. Não era exatamente. Era com febre mesmo. A roquidão dava um certo chá. Eu lembro que nessa época eu fiz uma turnê com o Egberto e cada cidade que a gente chegava passava o jingle era uma boca grande que aparecia na televisão. Aí dizia Barra Shopping, Shopping Show, né? Ou não sei o que, Morumbi Shopping, sabe? Era sempre o nome do shopping. E parece que perseguia a gente. Cada cidade que a gente chegava, estava lá a boca grande na televisão com a minha voz. E aí Obrigado.